A Associação Nacional de Freguesias, a ANAFRI, disse que o governo e o parlamento se comprometeram a encontrar uma forma de ressarcir as autarquias das despesas que suportaram na luta contra a pandemia de Covid-19. Do lado do governo, as garantias foram dadas pela ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, e do parlamento pela Comissão Eventual para o acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à pandemia da doença Covid-19 e do processo de recuperação econômica e social, o também presidente da União de Freguesias de São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades, no Conselho de Coimbra, estima que as autarquias tenham gastado cerca de 5 milhões de euros no combate à pandemia da Covid-19 e perspectiva que esses gastos possam vir a aumentar, sobretudo em apoios sociais, Há duas semanas, o gabinete na ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública anunciou que as despesas dos municípios com o combate à pandemia da Covid-19 vão ser financiadas através do Fundo de Solidariedade da União Europeia, FSUE, que tem uma dotação total de 55 milhões de euros. De acordo com o governo, os municípios serão as únicas entidades beneficiárias do FSUE, tendo em conta o papel fundamental e insubstituível que as autarquias locais têm desempenhado na resposta à emergência social e sanitária provocada pela pandemia na prevenção, proteção e apoio à população e, em especial, aos grupos mais vulneráveis. O pagamento aos municípios deverá ocorrer num período de dois meses após a data limite para a submissão das candidaturas, desde que obtenham decisão favorável da autoridade de gestão e desde que não ocorram suspensões do prazo de decisão, nos termos legais, esclareceu o governo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto